O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona Muita gente lê o versículo 22 do capítulo 5 da Carta aos Gálatas colocando um S na palavra fruto. Mas veja o que o texto diz. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Percebeu que fruto é singular? A palavra aparece no singular também no capítulo 15 de João, quando Jesus diz Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Na Carta aos Gálatas as palavras amor, gozo, paciência, etc. são as qualidades do fruto do Espírito na vida daquele que crê em Jesus e está conectado à videira verdadeira. Talvez você diga que conhece muita gente amorosa, paciente, benigna, mansa, equilibrada, que nunca creu em Jesus. Sim, é verdade. Algumas dessas qualidades podem ser encontradas naturalmente nos seres humanos e até em alguns animais. Mas o assunto aqui não são as características naturais, e sim o fruto do Espírito de Deus, ou as nove facetas que compõem o caráter cristão. As três primeiras são interiores, amor, gozo e paz. Depois temos três exteriores de nossa relação com as pessoas, paciência, benignidade e bondade. As três últimas, fé, mansidão e domínio próprio, falam de nossa relação com Deus. Junte tudo isso e você tem a expressão de como Jesus é. Em Gálatas 2.20, Paulo revela como ele era capaz de dar esse fruto, como Paulo era capaz de dar esse fruto. Ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Percebe que a vida cristã não é uma lista de leis e regras, mas a expressão em nós daquilo que Cristo é em si mesmo? Você pode ter características naturais, como amor, paciência ou mansidão e até desenvolver mais uma do que outra dessas características, pois são independentes entre si. Mas quando o assunto é o fruto do Espírito em nós, todas elas formam um conjunto harmônico, um fruto perfeito. Pense numa tangerina com gomos de diferentes tamanhos e você terá uma aberração, não um fruto perfeito. O fruto do Espírito no cristão traz todas essas qualidades em igual medida. Perceba também que existe uma grande diferença entre um fruto artificial de plástico, inerte, e um fruto natural, vivo, cheiroso, suculento. O primeiro é produzido numa fábrica, pelo esforço humano. O outro cresce naturalmente, desde que esteja recebendo continuamente a seiva da árvore que o produz. Agora vai fazer muito mais sentido para você o que Jesus disse no capítulo 15 de João. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, ele diz. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nos próximos três minutos, tudo o que você quiser, Deus fará. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite respondi.com.br